Corte rápido. Faca. É Tramontina. Faca. É Tramontina. Quarta-feira, 8 horas mais de 18 minutos. Bom dia. Eu sou o motorista Pilates Paixão e hoje estamos aqui fazendo homenagem ao nosso Exército Brasileiro. Uma homenagem também ao nosso capitão Jair Messias Bolsonaro, o nosso presidente. É a garota. Aí ó, carro do Exército. Vamos sair daqui de Newcastle e vamos até Esberg. Vamos levar Vitas Power. Nem sei o que é isso. Mas eu só sei que o Exército Brasileiro interagindo mais uma vez com os outros Exércitos pelo mundo. E estamos também ao vivo, numa live no Clube de TV. Estamos gravando uma gameplay para o canal do motorista ETF1. Vamos começar a nossa viagem. E aí 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 O Exército Brasileiro mais uma vez interagindo com países do mundo. Cuidado que nós estamos na meia pista. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos para o Exército Fazendo essa integração aqui na Inglaterra. 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 Música 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 Em homenagem ao Exército Brasileiro com hinos militares. Em homenagem ao Exército Brasileiro com a Mínio da Bandeira. Mínio da Bandeira. Em homenagem ao Exército Brasileiro com a Mínio da Bandeira. 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 Música 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 Eita, Cardoso Como é que está meu querido? Nós estamos fazendo homenagem ao exército Música Música E aí PC Game? Tranquilo? Música Fazendo homenagem hoje ao exército brasileiro Estamos também ao vivo Aqui no Cubo de TV E gravando a gameplay Do canal do motorista E aí Música E aí E aí Opa Apertei o freio O freio me deixou na mão Música Música É, está aí Só que está dando um 10 e 11 de FPS Não sei como é que está aí para vocês Mas aqui está mostrando que está 10 de FPS Lá no canal do motorista Tem essa skin lá Você está baixando Está dizendo que é 20 horas de... 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 De viagem Só que Tem uma cena grandão para... 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 É... É porque eu não sei como é que tem hora Que esse negócio vai para 10 de FPS Depois vai para 15 Vai para 20 Não sei como é que está tudo bem Ó... Agora tem um panorama 10 Né... Pela quantidade de mod Estalocinha, caminhão Pronto Mais carro Mais coisas Tirem no mapa Mais e mais carro Agora as informações Agora as informações Ele não passa e nem deixa que ele passar Ainda bem que eu vou entrar aqui a... A direita Tem uma rotatória que eu tenho que fazer Tem uma rotatória que eu tenho que fazer O que aconteceu, gente? Agora travou tudo Um espera pelo outro Um espera por um O outro espera por outro Brincadeira, hein? E agora... Agora... Como é que faz? O cara me esperou Aí eu fui E quando eu fui O outro esperou o outro Que esperou o outro Aí ela travou tudo Ela quer ver como é que faz Nossa, que grande, hein? Vou dar menos espaço Deu espaço pra um parcelista Tá vendo? Deu espaço pra um O outro foi O burrão já é batendo em mim lá Cê viu? Dando seta pra entrar Dando seta pra entrar Uooo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí, PC, gostou da buzina? Caiu para 8 de FPS, agora está travando. 70 de FPS, ui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Se inscreva no canal. 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 Corte rápido. Faca. Petramontina.